Música Foi lançado nesta quinta-feira à noite, nas dependências do CDL, o plano de mídia da 17ª edição da Fenamilho. De acordo com o presidente da feira, para esta edição foram realizadas ações no parque para favorecer os expositores. Bom, nós temos assim um foco muito voltado para os negócios. Então, as novidades que temos é a expansão da área externa do parque, justamente para favorecer os expositores externos, onde eles terão mais espaços e o foco voltado para o milho. Então, nós estamos lá com a edição da ExpoMilho e, naturalmente, vai ser, digamos assim, uma bela modificação e uma situação, assim, de destaque na nossa edição da Fenamilho. Outra questão, assim, que estamos apostando bastante é na questão da área de alimentação, que o parque carece desse espaço e que teremos uma bela área de alimentação, uma praça de alimentação digna da potência e da grandeza da Fenamilho. A Fenamilho 2015 acontece de 1º a 10º de maio. Já estão abertas as inscrições para a escolha do figurino do Milito, do Jingle da Feira e também para o concurso das soberanas da Fenamilho, que acontece no dia 6 de março. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho